Música So, every time a SIG is dropped in, it looks right by a barcode reader. So, for example, if you keep that into that SIG there, keep them dropped, that barcode is building into that SIG, into that camera, and if it goes into another camera, it's got a silver microphone. So, the box is covered with stuck on. So, the box is covered with stuck on. I'll stop moving. So, it goes into that. I need to get in the back. I need to go, I need to stop moving. I need to get in the rear of the beam. Vamos lá, vamos lá. Agora eu estou de preto, eu faço você, eu faço uma liminação, então... eu faço uma liminação... então eu vou tirar uma limina, então eu vou ir ao lado e depois... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o... Esse é o... Esse é o... E... É o... É o... O... Amém? O... 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 Ó Eu não sei como usar as duas camadas. Mas as duas camadas são as camadas. Mas as duas camadas são as camadas. Um exemplo aqui. Aqui. Você pode ver as camadas. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Vamos ficar aqui. É isso.